Neste vídeo, nós queremos calcular a derivada desta função, que é seno de logaritmo de x ao quadrado. Reparem que há aqui a composta de três funções. A primeira é a função seno, depois a função logaritmo e depois a função x ao quadrado. Então, nós vamos, talvez, começar por clarificar este ponto. Ou seja, nós temos uma certa função, que vamos chamar f de x, que é a função seno de x. Depois, temos uma segunda função, que é esta que aparece aqui à azul, que é a função que nós podemos chamar g de x. Esta função é a função aliena de x, o logaritmo cuja base é o número de Neppar. E, finalmente, temos a função x ao quadrado. Nós vamos chamar h de x. É a função x ao quadrado. Então, nós aqui temos a composta destas três funções. Então, nós podemos dizer que isto vai ser a derivada de quê? A derivada de f composto com g composto com h. Ou seja, a derivada de f composto com g composto com h. H de x. E, agora, vamos colocar aqui esta linha que indica que vamos derivar toda esta composta. Então, nós, para fazermos esta derivada, precisamos de aplicar duas vezes a regra da derivada da função composta. Mas, eu vou, talvez, fazer isto de forma, assim, mais intuitiva. Da forma como eu, normalmente, faço na minha cabeça quando quero calcular esta derivada. Então, repara. Então, nós temos aqui de derivar seno de qualquer coisa. Então, a primeira coisa que eu penso é qual é a derivada de seno. E a derivada de seno é cosseno. Então, nós vamos começar por colocar aqui a derivada desta primeira função, cosseno. Mas, depois, não fica simplesmente cosseno de x, porque aqui estava seno de qualquer coisa. Então, aqui fica cosseno dessa mesma coisa. Vai ficar cosseno de ln de x ao quadrado. Vamos tentar manter aqui as cores. Ln logaritmo de x ao quadrado. Reparem, esta parte corresponde a quê? Corresponde a derivar a função f e depois compor com g composto com h. Vamos fazer aqui em paralelo. Vamos ver a que é que isto corresponde. Portanto, isto corresponde a derivar a função f. A função f era a função seno de x. Está aqui. E, agora, vamos compor com g composto com h. Com g composto com h de x. Isto é o que está aqui. Mas isto não termina aqui. Porquê? Porque a única coisa que fizemos foi derivar esta primeira função. Agora, tende a aparecer aqui a derivada de ln, a derivada do logaritmo de x ao quadrado. Qual é que é a derivada do logaritmo? A derivada do logaritmo, se aqui tivesse simplesmente um x, seria 1 sobre x. Mas, atenção, que aqui está x ao quadrado. Então, a derivada do logaritmo vai ser 1 sobre x. Mas, neste caso, está lá x ao quadrado. Então, nós vamos colocar aqui x ao quadrado. E, reparem, isto equivale a quê? A derivar esta expressão aqui dentro. Ou seja, a derivar g. Derivar g. E, agora, compor com h de x. Mas, atenção, isto ainda não termina aqui. Porquê? Porque aqui não estava simplesmente x. Aqui estava x ao quadrado. Então, nós agora temos de multiplicar pela derivada de x ao quadrado. E a derivada de x ao quadrado é 2x. Que nós vamos também colocar aqui amarelo. Então, fica aqui 2x. Que corresponde a quê? Corresponde à derivada de h de x. A derivada de h de x. H' de x. Então, agora sim, já está. Ou seja, nós tínhamos aqui a composta de 3 funções. Portanto, nós temos de aplicar a regra da derivada da composta 2 vezes. Portanto, a primeira vez, nós calculamos a derivada do cosseno. Ou seja, a derivada do f. E compomos com o que estava aqui dentro. Ou seja, derivamos esta expressão como se aqui dentro estivesse uma variável símbolo. Estivesse, não sei, um x ou um u. E fazemos aqui o tal cosseno de x ou de u, como queiram pensar. E depois multiplicamos por essa derivada de u. Então, a derivada de u aparece aqui. Mas depois temos de ter cuidado. Porquê? Porque agora, para derivar esta expressão aqui dentro, temos de aplicar mais uma vez a regra da composta. Então, vai ficar a derivada do logaritmo. Que vai ser, se fosse logaritmo de x, seria 1 sobre x. Mas, neste caso, é logaritmo de x ao quadrado. Portanto, vai ficar 1 sobre x ao quadrado. E temos de multiplicar agora pela derivada do x ao quadrado. Portanto, aqui aplicámos a segunda vez a regra da derivada da função composta. Portanto, aqui está o cálculo feito de forma concreta para esta função concreta. Aqui está o cálculo feito de forma, digamos, mais abstrato. Para a composta de três funções em abstrato. Então, esta primeira parte corresponde a esta primeira parte. Depois, temos aqui uma segunda parte que corresponde a esta segunda parte. E, finalmente, temos aqui uma terceira parte que corresponde a esta parte. Então, a única coisa que agora há, eventualmente, a fazer é simplificar esta expressão. Reparem que este 2x e este x ao quadrado vai simplificar. Ou seja, isto é como se fosse 2x a dividir por x ao quadrado. Então, na prática, nós podemos cortar este x com um destes x. E, então, vamos colocar aqui o 2, aqui o x. Vamos colocá-los logo aqui no início. 2 sobre x. E depois multiplicamos por esta parte. Por cosseno de logaritmo de x ao quadrado. E já está. Esta é a derivada desta função. E pronto. Foi um pouco como descascar uma cebola. Nós tínhamos aqui várias camadas. Primeiro, tínhamos um seno, depois um logaritmo e depois um x ao quadrado. Portanto, nós derivámos este seno, que deu este cosseno. Ficou composto com o ln de x ao quadrado. E agora temos de derivar ln de x ao quadrado. Que é o próprio é uma composta. Portanto, vai ficar aqui a derivada do ln, que é 1 sobre x. Mas, atenção. Isto aqui não é ln de x. É ln de x ao quadrado. Portanto, fica 1 sobre x ao quadrado. E, portanto, ainda temos de multiplicar pela derivada de x ao quadrado, que é 2x. Estes x cancelam um com o outro e, portanto, vai ficar simplesmente 2 sobre x, cosseno de ln de x ao quadrado. Espero que tenham gostado deste exemplo.